Se o Flamengo é o tricolor Se o Flamengo está na mira de São Paulo Que é de verdade nessa história Tudo isso e muito mais a partir de agora Fica até o final, não saia por nada Deixa o like que ajuda demais no crescimento do canal E se inscreva aqui E também ativa a sineta para dar as notificações Para você não perder nada do que rola no mundo do tricolor Do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal Mas antes, lembrando você que está precisando Antecipar o seu FGTS Está lá parado, rendendo absolutamente Nada lá, mofando Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado Para o pessoal da Mais Ágil E eles vão te ajudar a antecipar o seu FGTS Em até 10 anos E o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas O que é maravilhoso E é rápido demais, né gente? Link no primeiro comentário fixado Clica lá Fala que vocês vieram aí do canal principal É o canal SPFC 100% Vocês terão um atendimento especial, fechou? Bom, São Paulo perdeu ontem para o Fluminense No estádio do Maracanã No jogo da entrega das faixas, né? O pessoal tem uma dificuldade de entregar faixas Acho que eles estão muito acostumados, não, né? Mas tudo bem São Paulo ficou aí Permaneceu na décima colocação após essa derrota Porém, não podemos deixar de falar Sobre a péssima atuação da arbitragem O senhor André Luiz Esquetino Policarpo Bento Nos prejudicou Esse é o nome do árbitro Porque agora a gente tem que começar a dar nome aos bois Não falar só a arbitragem Não, é o senhor André Luiz Esquetino Policarpo Bento Ele prejudicou o São Paulo Juntamente com o senhor Diego Pombo Lopes Que estava no VAR Operando o VAR, né? Um árbitro sem critério nenhum Que para o São Paulo Dava amarelo E aí, no mesmo lance que o Fluminense Os jogadores do Fluminense cometiam o mesmo tipo de falta O mesmo lance É assim Não dava nada Nem falta a Dava E quando dava, não dava amarelo também Dorival Júnior questionou aí A arbitragem Entrevista coletiva E disse o seguinte Abre aspas Um jogo de duas equipes Que gostam da bola Um jogo que poderia ser mais plástico E com uma atitude como essa Já errou no primeiro cartão amarelo para o Beraldo Que foi um absurdo A partir daí Ele se perde completamente nas decisões Com jogadas iguais para um lado E anotando Não no cartão E do outro não Passando impune Hoje, infelizmente Acaba acontecendo uma coisa Inusitada Que interfere diretamente no resultado da partida Fecha aspas Dorival eu nem sei se é tão inusitada assim Até porque No futebol brasileiro A gente se acostumou Que é esse Lixo de arbitragem O VAR Chamou o árbitro Para expulsar o Gabriel Neves De forma correta até Mas no lance anterior O Germancano Comete uma falta Muito semelhante A do Gabriel Neves No jogador do Fluminense E nem falta foi marcada Ou seja Se marca aquela falta Do Germancano No Beraldo Eu não estou nem falando Para expulsar o Cano Mas se marca aquela falta O lance do Gabriel Neves Não teria acontecido Gabriel Neves errou Se excedeu Foi juvenil Mas não teria acontecido esse lance São Paulo foi prejudicado Obviamente Que aí depois disso São Paulo se defendeu como pôde Jogou como pôde Dentro de suas limitações Com o tanto de desfalque que teve E com o jogador a menos Durante um bom período de tempo O que aconteceu Foi ruindade da arbitragem Eu já parei de acreditar nisso faz tempo Para mim não é mais ruindade Volto a repetir aqui O VAR no futebol brasileiro É um lixo A arbitragem do futebol brasileiro É um lixo E na terça-feira Eu trouxe para vocês Bem rapidinho No vídeo Sobre o novo patrocinador Master do São Paulo Para 2024 A informação foi trazida Em primeira mão Pelo Gabriel Sá E depois repercutiu bastante E agora com mais calma A gente vai aos detalhes Aí dessa informação Vem comigo Fih Ó A empresa que irá estampar Que quer estampar A camisa de São Paulo Na próxima temporada É a Sports É a Super Super Bet Sports Né Uma casa de apostas esportivas Europeia Que tá chegando aqui Para o Brasil Com tudo Tá gente Eles prometem Vim com força Aqui para o futebol brasileiro Investir pesado E vem no São Paulo Uma forma de expandir A sua marca Com uma camisa gigante Como é a do São Paulo Então eles estão vindo Com força para o Brasil A Super Bet Ofereceu ao São Paulo Por ano 50 milhões de reais No contrato O que é O dobro do que A Sports Bet Ponteou A atual patrocinadora Master do São Paulo Paga para o Tricolor E a Super Bet Oferece um contrato De 3 anos 50 milhões Anuais Totalizando um contrato De 150 milhões De reais Nos cofres Do São Paulo Fora que eles Não topam Pagar a multa Recisória Para quebrar o acordo Com a Sportsbet.io Que está na casa Dos 25 milhões De reais A título de comparação A atual patrocinadora Master do São Paulo Paga 24 milhões De reais por ano Vindo a Super Bet 50 milhões De reais por ano É muita grana São Paulo tem um pré-acordo Com essa empresa Mas falta assinar E acertar todos os detalhes A Sportsbet.io Parece que não irá Cobrir a oferta Que foi oferecida Pela empresa europeia Então a tendência É que haja um acerto Só que esse acerto Deve acontecer apenas Em janeiro do ano que vem Mas já é uma grana garantida Para os próximos 3 anos E se fechar realmente Com essa empresa O São Paulo terá O maior patrocínio Master do futebol brasileiro Isso porque o Flamengo Hoje é o maior Com o banco BRB Acho que é o BRB Que paga 32 milhões de reais Por ano para ele Seguido de Palmeiras Que com a Crefisa Recebe 30 milhões E o Atlético Mineiro A partir do ano que vem Vai receber 30 milhões De reais por ano Pela Betano Mas o Flamengo Ainda parece que vai Estar recebendo Uma proposta da Pixbet E os caras querem pagar 85 milhões de reais Para o Flamengo Aí vai continuar sendo O maior patrocínio E o São Paulo Vai ficar em segundo Que já estava De bom tamanho Os caras estão vindo Pesados aí E o São Paulo Para o São Paulo É ótimo Porque vai duplicar Mais uma vez Grana com o patrocínio Master Tirar a bilheteria De renda De renda de bilheteria Para os jogos do Morumbi Principalmente na Libertadores O São Paulo promete Embolsar uma grana Assim Gigantesca No próximo ano Mais uma comparação Aqui só para finalizar Para te nortear Quando o Julio Cazares Chegou no São Paulo Um pouco antes Na verdade O patrocinador Era o Banco Inter Que pagava 12 milhões de reais Por ano Para o São Paulo Em 2021 São Paulo Dobrou isso aí E com a Sportsbet.io Foi para 24 milhões E agora a Superbet Oferece 50 milhões Por ano São Paulo Gigante A gestão de Julio Cazares A gente tem que reconhecer isso No quesito marketing Vem valorizando muito A camisa de São Paulo E fazendo um ótimo trabalho Né gente Os valores do marketing Subiram bastante A gente está vendo isso Parabéns aí A gestão de Julio Cazares Por isso O que você acha aí Rapaziada Desse novo patrocinador Se é uma boa Para o São Paulo Acho que não tem dúvida É unanimidade É uma baita de uma grana E tem que vir mesmo Tomara que feche o negócio Tem um pré-acordo Ainda falta aí Oficializar Tá Bom São Paulo terá mais problemas Para enfrentar aí O Cuiabá No domingo Pelo Campeonato Brasileiro Às 6h30 da noite No estádio do Morumbi O Gabriel Neves Foi expulso Na partida de ontem Né Está fora Diego Costa E Beraldo Receberam o terceiro No cartão amarelo Também estão fora Em contrapartida Michel Araújo Caio Paulista Que não jogaram ontem Porque tem contato com o Fluminense Voltam Assim como o Ramos Rodrigues Wellington Rato E também Arboleda E Ferraresi Ótimos reforços Não? Bom Além disso O Lucas Moura Pode aí Jogar no domingo Ele não jogou ontem Ele não estava tão seguro Pediu para não jogar Mas pode ser opção Aí para o Dorival Júnior Para o jogo de domingo Para esse jogo Seria interessante até Testar aí Com mais minutos O Thales Wander E o William Gomes Que entraram na partida de ontem Mas na fogueira Com um jogador a menos E tal Acho que foi uma baita De uma fogueira Acho que os moleques merecem ali Entrar como titular E entrar aí O 11 contra 11 Nas condições normais De jogo mesmo Sem aquela fogueira toda Que o Dorival Júnior Colocou a molecada Que inclusive Foram bem até Na medida do possível Recentemente falei aqui Sobre uma reunião Entre a New Balance E o presidente do São Paulo Julio Cazares E nessa reunião A empresa norte-americana Teria apresentado Os novos modelos De uniforme Para o presidente Tricolor Lembrando que a New Balance Já está fechada A Adidas vai vazar Até tentou Cobrir a proposta Só que o São Paulo Fez uma contra-proposta Pedindo exclusividade E aí eles desistiram Como eu falei no vídeo anterior Se você não assistiu Eu vou deixar na tela final Para você assistir os detalhes Com essa história Do novo patrocinador Do São Paulo Para a próxima temporada Surgiu aí Nas redes sociais Um modelo De uma suposta camisa Do São Paulo Para a próxima temporada Já aí Com a New Balance Fornecendo E a Superbet Como a patrocinadora Master do clube Veja aí Curtiu na ação Comente aqui abaixo A sua opinião Expectativa A New 2024 Promete ser um ano De mudanças No São Paulo E além dessas trocas Aí né Patrocínio Master Fornecedora Promete ser um ano Também De reforços De peso E também De saídas Barcas De jogadores Deixando o clube Mas antes de falar Sobre isso O Julio Cazares Essa semana Se reuniu com o Pedrinho Ex-jogador do Vasco E hoje presidente Do Vasco da Gama O encontro foi para Assuntos de Assuntos institucionais E aproximação Entre os clubes Além disso Também foi tratado Uma questão de melhoria Em prol do futebol brasileiro O Julio Cazares É muito político E fala muito sobre isso Conversa com vários gestores De futebol Encontra aí Com vários presidentes De outros clubes Não à toa Desde o início Daquela história da Libra O Julio Cazares É tido como favorito Para assumir a presidente A presidência Da mesma Ele é um cara Muito articulado Essa reunião Com o Pedrinho Durou aí pelo menos Uma hora e meia E tal E por conta Dessa foto Que vocês estão vendo Na imagem Muitas foram As especulações De pessoas Dizendo que o Julio Cazares Já estava tratando Da contratação De Gabriel Peck Tanto é que eu nem coloquei No título do vídeo Nem na capa Porque né gente Pelo amor de Deus O Julio Cazares Em contato com o blog Do São Paulo Do Alexandre Zanqueta Afirmou que não existe nada Que nunca teve esse papo Com o Pedrinho Em relação ao Gabriel Peck Isso não foi tratado Com o Pedrinho Cuidado com as informações Que vocês estão vendo Por aí Tá gente Como todos já sabem O Dorival Junior Quer enxugar o elenco Para 2024 O excesso de estrangeiros Também é algo Que preocupa bastante O treinador E o São Paulo Deve negociar Alguns gringos No mercado da bola Até mesmo porque O Tricolor quer trazer O Emanuel Martínez Do América Mineiro Tem informação sobre ele Vou trazer no vídeo De amanhã Por isso que é importante Você se inscrever aqui Segundo o Gabriel Sá E Edson Mendes Está na mira Do Atlético Paranaense O Furacão fez uma sondagem Pelo jogador Para saber as condições Valores aí Para uma futura negociação Eles tentaram entender Os valores Não fizeram nenhuma proposta No momento oficial Mas pode ser que chegue Essa oferta Ná gente Segundo o Jorge Nicola Em seu canal no Youtube A informação que ele recebeu Diz o seguinte Abre aspas A informação dada Informava Que o São Paulo Que fora dos planos Do São Paulo Estaria no radar O Atlético Paranaense O volante Edson Mendes Atrás de uma fonte minha Tive a informação De que ele não foi discutido E o nome está descartado Pode ser um despiste Temos que acompanhar Mas a informação que obtive É de que ele não está nos planos Fecha a sua agência O Nicola Mas pode você acreditar No Gabriel Sá Que acerta várias Ou o Nicola Que você sabe como que é Pode até ser um despiste Sim, eu acredito que seja Você negociaria E a Axon Mendes Para a próxima temporada? Liberaria o jogador? Comente aqui abaixo A sua opinião Lembrando que o Mendes Tem contrato com o São Paulo Até dezembro de 2025 O empréstimo Para mim seria uma boa Uma alternativa muito boa Pelo menos ao meu ver Comente aqui a sua opinião E o São Paulo Segue buscando o acordo Pela renovação de contrato Com o Lucas Moura Já falei aqui para vocês Há duas semanas atrás Duas, três semanas atrás Que o São Paulo Quer oferecer um contrato De dois ou três anos Ontem o André Hernan Informou a gente Que o São Paulo Quer um contrato De três anos Com o Lucas Moura Confirmando o que a gente Já tinha falado aqui Para vocês Os valores ainda não foram Colocados em pauta Isso porque o Lucas Moura Não se preocupa Com questão de valores O Lucas Moura Quer que o São Paulo Seja um time competitivo Na próxima temporada E brigue por grandes títulos Até por isso Indicou o Luiz Gustavo E essa indicação Do Lucas Moura Referente ao Luiz Gustavo Faz com que a diretoria São Paulina Tenha ainda mais otimismo Porque acredita Que essa postura Essa atitude do Lucas Mostra que ele quer Permanecer na próxima temporada O Lucas está feliz Aqui no São Paulo A família dele está feliz Adaptada aqui no Brasil No país e tal Então pode ser Que aconteça a qualquer momento O acordo sim De renovação É bem possível Que isso aconteça E parece que está encaminhado Hoje o Lucas Moura Está com 30 anos E se renovar por 3 anos Ao final do contato Ele estará com 33 E ainda terá lenha Para queimar no futebol Lá da Midi League Soccer Ou da Arábia E faturar mais e mais grana Ainda como é o desejo dele O Messi está com 36 anos Lá na Midi League Soccer O Cristiano Ronaldo com 38 Lá na Arábia Então tem tempo ainda Para o Lucas Moura Em busca de um substituto Para Caleri Vários nomes são especulados E até mesmo oferecidos Ao São Paulo O mais novo oferecido Foi o André Henrique Hoje no Grêmio O André tem 21 anos de idade Ele tem 1,89m de altura É centroavante Pode jogar com o segundo atacante também E segundo os setoristas do Grêmio O São Paulo fez uma sondagem Pelo jogador Além do tricolor paulista O Nagoya Grampus E o Sanfres Hiroshima Ambos do Japão Também buscaram informações Sobre o jogador O André Henrique Está emprestado ao Grêmio Até o final desse ano Ele pertence a um clube Do futebol catarinense A opção de compra Está fixada em 1.200.000 euros Por 40% dos direitos econômicos Do atleta Pelo Grêmio Ele fez apenas 22 jogos E marcou 3 gols Muito pouco Por esses números Eu não acredito que São Paulo Fará investida por esse jogador Não Até porque Se for para fazer isso É melhor investir no Thales Wander No Rio Francisco Que já estão aqui E São Paulo não vai gastar Absolutamente nada E vai elevar a qualidade Do elenco também Tanto quanto se trouxesse Esse André Henrique O que eu sei É que o São Paulo Está em busca de jogadores Experientes Para a próxima temporada Até bati no microfone aqui Por isso eu vou encerrar O vídeo de hoje Se gostou deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto Forte abraço Até o próximo Fui